Olá, galera do Portal Art Blitz, eu sou a Luciana Marques, sócia aqui do Portal. Hoje a gente vem com um novo papo de folhetim. Gente, vocês já estão vendo com quem a gente está falando. Juliano Larram, que é o protagonista dessa nova fase que está começando agora. José, gente, está lindo, 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 é super produção. E agora imagina o que a gente vai esperar, vocês já viram a novela. Agora estamos vendo de novo o Juliano nesse papel aí. Eu acho que ele já falou para a gente que está com a cooperação aí, batendo forte. Tudo bom, Juliano? Prazer falar com você. Prazer, é tudo meu. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Um beijo a todos que estão nos assistindo. É um imenso prazer estar aqui e compartilhar com vocês um pouco do meu dia a dia, um pouco dos bastidores, um pouco do que está rolando, do que o Juliano pensa. E vamos nessa, nessa última fase, nessa história de Gênesis, José, a incrível história de José, que vem aí com certeza para fortes emoções e trazer muita experiência para quem está nos assistindo. Vou falar um pouquinho assim, quando você começou a pesquisar esse personagem, ele já é um personagem bíblico, né? Quem, enfim, quem gosta de ler a Bíblia, enfim, sabe a história dele. Já teve outras produções que a gente teve a oportunidade de assistir. Mas você se aprofundando, mergulhando nesse personagem, o que mais te chamou a atenção, o que mais te instigou nesse cara, que é um cara maravilhoso, assim, né? Um cara do bem, a gente vê toda aquela história dele. Queria que você faça um pouquinho. Bom, eu vou falar um pouco passo a passo, né? Bom, primeiro, eu fico muito feliz de poder estar assumindo uma responsabilidade desse tamanho, né? Poder protagonizar, primeiro, uma novela. Segundo, a última fase de Gênesis, que está um sucesso no ar, a maior produção já feita na história, e fazer o próprio José, que é um personagem maravilhoso, um personagem bíblico, de tamanha responsabilidade. E o que é o mais legal, se você comparar a história de José no cenário de hoje, existem diversos José's. E é por isso que eu acho que o público de casa vai se identificar com a história de superação, com a história das relações entre pai e filho, das relações que foram passadas de gerações para gerações, e o principal desse elo todo, né? A sua relação de fé com Deus. Então, diante de inúmeras coisas terríveis que acontecem na vida dessa pessoa, ela mantém sua fé inabalável, e no final de tudo, Deus revela o porquê que ele passou por tudo isso, qual que foi o grande motivo. E o que quer dizer? Se hoje a gente comparar a nossa vida, a gente fala assim, meu Deus do céu, por que está acontecendo tanto desastre na minha vida? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Às vezes a gente não quer entender, ou às vezes a gente não entende de fato o porquê das coisas. Mas com o tempo, com a maturidade do tempo, a gente começa a parar, a analisar, voltar para trás, para entender o que Deus queria com isso, o que eu aprendesse com isso, ou o que eu ganhasse com isso, ou quem eu pudesse salvar com isso. E é isso que o José vem trazendo nessa história, e é por isso que eu acho que as pessoas de casa vão se identificar, vão se emocionar, e vão começar a refletir todos os questionamentos que elas têm, e até mesmo poder, desculpa, o alarme, e até mesmo poder colocar isso em prova sobre as suas questões nos dias de hoje. Anjiano, vamos só para quem, assim, para quem de repente não leu a Bíblia, não assistiu outras coisas, só explica para a gente um pouquinho, né? A gente sabe que o José é filho do Jacó com a Raquel, né? E acabou sendo o filho preferido do Jacó. Sim. Eu queria que você só explicasse um pouquinho esse início dele, que a gente sabe que a relação com os irmãos, o ciúme, a coisa... Só fala um pouquinho desse início para o pessoal saber quem é o José. Então, na verdade, o livro de Gênesis conta a história onde tudo começou, desde o Adão e Eva. E José é o que finaliza esse livro de Gênesis da Bíblia. E José era o filho de Raquel, né? O Jacó teve 12 filhos com mulheres diferentes, e a mulher que ele sempre foi mais apaixonado e que lutou tanto para conquistá-la foi Raquel, onde ele teve dois filhos, José e Benjamin, ambos jovens. E por que a relação do José com os irmãos é tão estremecida e tão abalada? Porque os irmãos nunca se interessaram pelas histórias que o Jacó contava sobre o bisavô Abraão, né? Sobre os seus antepassados, né? Sobre a história de quem... Sobre avô, enfim, bisavô. E aí, com isso, o Jacó começa a perceber... Bom, peraí, ninguém está interessado. José está interessado. José é filha da Raquel, no qual a mulher que ele sempre foi apaixonado e sempre sonhou estar com ela. E José passa a ter esse interesse, esse carinho, se é longe de pai e filho. E isso ele começa a ensinar o José a ler, a escrever, a contar as histórias, a explicar sobre Deus, a importância de Deus. E os irmãos começam a ficar enciumados. E por uma questão de primoginatura, né? Que se passa do pai para o filho mais velho e assim sucessivamente, Jacó olha... Opa, peraí. A única pessoa que tem, digamos assim, resumindo, né? A responsabilidade de continuar a nossa família é José. E quando o pai dá a túnica, que é como se fosse a coisa mais valiosa e que representa toda uma história, uma família, a túnica, ele dá para José e os irmãos... Epa, o que está acontecendo? E começam a fazer toda essa crueldade que fizeram com José. E aí a gente começa a ver na trama tudo que José vai passar e tudo que vai acontecer com ele até que ele vira o quê? O grande governador de todo o Egito. Para poder combater a fome. Os sete anos de seca que vai ter, sete anos de fome. E nisso, os irmãos que maltrataram ele e que disseram ao pai que ele foi morto e mentiram ao pai, que o pai sofreu durante anos e anos e anos com a morte desse filho que não morreu, José. Eles caminham todo o deserto, chegam ao Egito, o único lugar onde tem comida graças ao José, que revelou os sonhos do faraó. Então, qual que é a grande lição de moral nisso? Deus colocou o José para que passasse por tudo que ele passou com os irmãos para que, no final da história, o próprio José pudesse salvar esses irmãos e sua família. Então, é uma história muito forte, muito emocionante e que tem muitos elos, muitas relações familiares. De perdão, de como ele faz isso. Porque a gente sabe como é difícil. Pensando do José, dessa atitude dele. Não sei nem se você já gravou isso. Vocês estão gravando muito, né, Juliano? Tem muita coisa que eu não posso contar, inclusive esse estético de mulher. Posso mostrar o que tem embaixo de mulher. De olhos pintados, acredito eu, não sei. Não consegui tirar tudo para essa entrevista. Mas, cara, José está sendo um presentaço para mim. E, como qualquer outro personagem, eu sempre aprendo com eles. E José não seria diferente. Estou aprendendo bastante com José. Estava me dando, assim, um banho de água fria. E me fazendo repensar em algumas coisas sobre a minha vida. Particular, Juliano, né? E acredito que o principal dessa história toda é a gente levar a mensagem para quem está assistindo. Esse é o foco principal. É levar a mensagem dessa história toda. O que a gente pode tirar de proveito de tudo isso que o José passou. De toda essa linda história. E a gente começar a ressignificar certas coisas na nossa vida. E essa é a minha missão fazendo o José. E você falou isso de ressignificação em você. Você falou que está modificando muito você. Está transformando. Está fazendo você refletir. Em quê? Em que sentido? Em comunidades? Bom, eu começo a ressignificar minha vida. Eu comecei a ressignificar minha vida, de fato. Porque, assim, a cada fase da nossa vida, a gente aprende alguma coisa ou perde alguma coisa. E isso faz com que a gente se transforme. E a minha maior transformação foi quando fiz minha cirurgia de tumor ano passado, que o Brasil inteiro soube. E o José, ele vem para me fazer ter outro olhar sobre... Perdão. Sobre paciência. Sobre entender, principalmente, que às vezes esse não é o que eu quero. Mas é o propósito que Deus quer. Então, isso é muito forte. Às vezes não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu sonhei. Mas tem um propósito por trás disso. O porquê das coisas. É o que eu falei no início da entrevista. Lá na frente a gente vai entender. Então, eu começo a me tranquilizar e ter uma paciência... Uma paz, né? Uma paciência interior, né? Espiritual, de falar assim, cara, calma. Não é do jeito que o Juliano quer. É do jeito que Deus quer. E tá tudo bem. Vamos nessa. Vamos enfrentar essa batalha. Eu tenho que passar por isso por algum motivo. E tá tudo bem. É sempre entender que não é o que eu quero. É o propósito que ele quer. Então, isso que Deus fez com o José, eu começo a levar para a minha vida particular. Eu acho que as pessoas que assistirem também vão fazer o mesmo. É começar a ter essa percepção. E levar a vida de uma forma mais leve. Porque é a gente que complica o tempo todo com tudo. Entende? Então, é esse apresentarço que eu tô ganhando, podendo fazer o José. E você ainda é jovem, né? Você tá com 28 anos. A gente chegou aos 30 anos. O jovem tem muito isso, né? De quer que tudo aconteça daqueles dias. A pressa. Aquela hora, a pressa. E não é isso, né? Não é isso. Com a maturidade, a gente vai vendo que outras coisas são prioridades. Que, de repente, a gente achava que valia muito isso. Que bom. Que bom que nesse momento que o Brasil tá passando por tantas dificuldades, que a gente vê esse extremismo de todas as partes, né? As pessoas brigando, familiares. Às vezes a gente vê que as prioridades são outras. É, as prioridades são outras. E as coisas são mais simples, sabe? Não é o eu, não é o você. É a gente, sabe? Não é o que você quer. Não é o que eu quero. Não é que você tá certo. O que eu tô certo. É como que pode ser melhor pra todos nós. Como que pode ser mais agradável pra todos nós. E isso é reflete em qualquer ambiente. Seja um ambiente familiar, um ambiente amoroso, um ambiente amigável, um ambiente profissional, no qual eu lido todos os dias, né? Na gravação, assim como você também, nas suas entrevistas. Então, como tornar isso mais prazeroso? E não trazer o peso que não existe. Porque a gente cria isso na nossa cabeça pra, talvez, confortar um ego, ou algo do tipo. Então, é buscar trazer essa leveza que não é fácil. O quê? Porque requer, diariamente, um esforço pra que você sempre continue tendo esse tipo de pensamento, sabe? É uma prática, é um exercício diário de como se tornar uma pessoa mais leve pra você em primeiro lugar, feliz pra você em primeiro lugar, e, consequentemente, pras pessoas que estão ao seu redor. A questão do personagem, assim, antes de falar em transformação, o que que o José já tinha do Juliano? Ou o que que o Juliano já tinha do José? Cara, tem uma coisa que é muito forte pra mim. Quando eu estava internado, ano passado, pra fazer o tumor, tem uma coisa que não se explica, que é a fé interior. É algo que não se explica. Ou você vive e sente, ou você não vive e você não sente. E quando eu passei por essa prova de fogo, entre a vida e a morte, e eu entendi que nada mais importa, a não ser entregar pra Deus e que seja da melhor forma possível, foi a partir daí que eu, quando eu recebi o convite do José, eu falei, cara, tá tudo ligando. Tudo que eu vivi, tudo que eu presenciei e tudo que eu cheguei à beira de, não estou comparando o meu sofrimento, a minha trajetória com o José, jamais, é incomparável. Mas a relação que eu tive com Deus e a minha fé que foi completamente construída e ninguém abalou isso, o José teve a mesma coisa, diante de todas as circunstâncias dele. Estou colocando isso no cenário atual, do que que o Juliano passou. E são coisas que eu consigo comparar hoje. A questão da fé, a questão de princípios, a questão de acreditar e que nada de ruim, nada de fora vai me abalar. Então, essas são uma das coisas. Outras coisas eu vou entendendo ao longo do processo. E tem coisas que eu só vou entender a nossa intimidade, a nossa relação, daqui a alguns anos. Ou daqui a algum tempo. Quando você for assistir de uma outra forma, é verdade. Exatamente. Mas hoje é isso. É isso, sabe? Quando você chegar à beira de uma coisa muito trágica. E é só quando a gente está no fundo do poço que a gente, às vezes, olha para cima. Porque não tem mais para onde fazer. Quando você está no fundo do poço, não tem mais para onde olhar para baixo. Você olha para cima. Aí você olha para Deus. É para Ele que você se socorre, na maioria das vezes. E é o que acontece. E quando eu estive nesse lugar, eu falei, caramba, quando eu recebi o convívio do José, eu voltei para trás e eu me lembrei, caraca, será que foi isso que o José viveu? Ele estava no fundo do poço e só tinha a opção de olhar para cima. Enfim, são várias coisas que eu entro em questionamento, assim, mas eu sei ficar aqui com você. Quando eu estava lendo mesmo a questão da sua cirurgia, eu falei, cara, poxa, um ano de pandemia, com tudo isso acontecendo, o Jânio passou por aquilo e agora está vivendo o José. É uma simbologia muito forte, né? Muito, muito, muito. Aí eu começo a colocar na balança, são coisas que, para mim, Juliano... Você renasceu, né? Você usa a palavra, eu renasci. Eu renasci completamente. Eu nasci de novo, assim. O Juliano, antes da cirurgia, é uma pessoa, Juliano, depois da cirurgia, é outra, assim, é um outro olhar, sabe? E a pandemia, para mim, foi muito bom, nesse sentido de estar mais perto da minha família. Desculpa fugir um pouco do assunto. Não, quem é isso? Mas é isso, cara. Acho que a pandemia, ela ressignificou coisas para mim também. Foi ruim por vários lados e várias coisas que a gente presenciou e vivenciou com outras pessoas. Mas, por um outro lado, eu tento enxergar o lado bom das coisas ruins. Sempre tento fazer isso. Extrair o lado bom, mesmo sendo ruim. E aí, eu poderei ficar ao lado da minha família, que eu moro longe. Eles moram em São Paulo, eu moro no Rio. Então, foi uma construção muito boa. Essa sua ligação com a religião, assim, já acontecia forte antes desse momento difícil que você passou? Ou você foi conhecendo um pouco cada religião, até assim? Cara, eu sempre tive uma relação muito forte com Deus. Nunca fui de uma religião. Sempre foi uma conexão entre eu e Deus, entre a minha fé interior, eu e Deus. Meus pais sempre foram de igreja católica, sempre frequentei e tudo mais. Só que, quando eu passei pela pandemia, tive minha primeira entrada no hospital, no começo do ano. Covid, né? A doença dos famosos, aí eu entrei e descobri que era o tumor. Então, isso, antes, eu tinha tido outro problema cardíaco, já tive outros problemas que ninguém soube. Então, esses sinais que Deus mostrou foram só me mostrando cada vez mais a importância de sempre estar conectado com Ele. Então, hoje, a minha conexão com Deus é inabalável, assim. Então, eu tenho uma relação muito boa. Ele é meu melhor amigo. Então, se alguma coisa... Se eu me sinto mal com alguma coisa, é com Ele com quem eu me recorro. Ai, que lindo. E que bacana você, através de um personagem, poder... Poder mostrar isso, né? Poder fazer as pessoas refletir. Somos seres humanos, sabe? É, somos seres humanos. A gente tem que mostrar a nossa vulnerabilidade também. A gente tem que mostrar o nosso lado sentimental. Não é porque é um artista que, ah, tá tudo bem sempre. Que é um artista, ah, que ele é isso, que ele é aquilo. Acho que é legal mostrar o que eu faço na minha intimidade, quando eu preciso de ajuda. É óbvio que meu melhor amigo também é meu pai, é minha mãe, minha família, tudo pra mim, minhas irmãs. Mas a minha relação de fé com Deus também, ela é muito importante. É o mais importante pra mim. Então, assim, junto com a minha família. Então, é legal a gente poder compartilhar isso, talvez, pra quem tá assistindo a gente, poder ter um, sabe, uma nova visão. Ou quando assistir o José, ter um novo olhar. O que eu esqueci de perguntar do personagem, a Azenat é o grande amor dele? A Azenat se torna o grande amor dele. Ele não chega no Egito com... Em nenhum momento da vida dele, por tudo que ele passa, e pelo que eu tenho percebido, ele nunca parou pra pensar, opa, peraí, quero encontrar o amor da minha vida. Não. Foi Deus que colocou na vida dele essa mulher, e que transformou ele. Ele casou, teve filhos, construiu uma família, e aí depois ele conseguiu reencontrar o pai. Não foi um... Eu não digo que foi assim. Cheguei no Egito, opa, peraí, o que eu vou fazer? Vou encontrar uma mulher. As coisas foram acontecendo, e ele foi sentindo um amor pra essa mulher, e num exato momento eles se juntam e foram uma linda história de amor. E acabam tendo dois filhos. Legal. E como é que tá a troca? Tá um elenco muito bacana. A Azenat, acho que é a Letícia, né? A Letícia é o melhor. Ah, cara, é incrível, pô. Poder gravar com a Letícia, trabalhar com ela, uma pessoa incrível. Assim, não tem um A pra falar de ninguém. Eu adoro todo mundo. Foi os irmãos, né? A gente tem ali tanta gente. Filipe, Thiago. O Thiago Rodrigues eu virei irmão dele. Adoro esse cara, assim. Não, é de uma alegria poder trabalhar com esses irmãos. Mas o Petrônio, que faz o meu pai, o Jacob, é um presentaço. Esse cara tem uma troca, uma simpatia, uma generosidade, sabe? Uma humildade, e que é tão legal a gente poder trocar com pessoas mais experientes, ou até não experientes, trocar no modo geral. Então, essa novela tá sendo um presente também de se tornar uma família. Entende? A gente tá todos os dias ali juntos, gravando, se dedicando, em prol de um único objetivo, né? Levar a mensagem pra quem tá assistindo. Então, assim, é um elenco muito gostoso, prazeroso. A gente se diverte na hora que tem que se divertir, mas também a gente trabalha na hora que tem que trabalhar. Eu vi que, eu vi que você botou algumas fotos, né? A gente já viu imagens, assim. Tem cenas muito fortes, né? Assim, como a gente tem visto em toda, desde o início, em Gênesis. Como é que tá sendo pra você isso? Até questão de preparação, porque ele sofre muito, né? É. Cara, eu gosto muito do roteiro da história de José, porque é um gancho atrás do outro. Não existe uma barriga, que a gente tá acostumado, às vezes, de uma novela muito grande. E o José, cada capítulo é um gancho. Cada capítulo é um gancho. Cada capítulo é um acontecimento. É uma história. É um drama. É um sofrimento. É uma alegria. É uma dúvida. Então, você sempre vai ficar preso à história de José, querendo saber o que vai acontecer. Por mais que tenha spoiler na Bíblia, a forma que tá sendo contada através desse roteiro tá muito incrível. E a minha preparação, eu tô lá desde o dia 1º de janeiro, junto com a Nara Marques, minha coach maravilhosa. Se ela tiver sentindo um beijo gigante pra você, eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. E construir José também não foi sozinho. Então, foi a ajuda da Nara Marques e do bispo Miguel Lacerda também. Então, eu comecei nessa preparação, primeiro decupando todo o roteiro, entendendo todas as relações dos personagens, entendendo toda a trama, por mais que ela tenha na Bíblia, mas entendendo o roteiro, como a autora escreveu. E a gente começar, passo a passo, a trazer isso pra interpretação, pro corpo, as relações com os outros personagens. E partir pro game, começar a trabalhar com vários atores e a gente começar a gravar. Foi um processo aí, mais ou menos, de uns cinco meses também. E o físico? Porque a gente sabe que tem a questão, né? Tipo, de raspar o papel, mas também é questão do físico. É, porque o José passa por várias fases de idade, assim. Ele começa com os 17 e chega mais ou menos a uns 34, 35 anos. Tudo você? Tudo eu. Então, a gente faz todo esse arco do personal, esse arco da trama, uma questão de postura, de voz, de como se comportar, de como olhar, de como falar. Então, assim, a gente começa de como olhar, como o olhar muda. Então, assim, a gente começa a trabalhar esse arco e fazer novela um grande desafio. Porque hoje você grava o capítulo 1, mas grava o capítulo 50, digamos assim. Então, assim, existe um exercício, né? Que é um exercício diário de você entender o que está acontecendo. E como eu disse, ninguém faz nada sozinha. Graças a Deus, tenho a Nara Marques, que está ali comigo me acompanhando e sempre me dando uns insights no momento certo, me relembrando o que tem que gravar, como é que está, como é que está o processo. Então, está sendo bem gostoso. Muito legal. Vem cá, eu queria te perguntar. Você vê esse personagem, a gente vê você que está na luta há muito tempo, né? A gente conheceu o Juliano lá no BBB, que todo mundo se... Meu Deus, esse cara era um ator lá, né? E você vem aí na luta, na batalha. Você diria que o José vai marcar a sua carreira? É até uma virada de chave? Até o olhar das pessoas... O Juliano, o ator, pode mudar? Eu acredito que sim. Por N fatores. Primeiro, por ser um personagem emblemático, um personagem muito forte. Eu só não vou comparar Jesus, porque Jesus é uma história à parte, mas José é uma das histórias mais conhecidas e mais marcantes e mais fortes da Bíblia, tirando Jesus. Por ser protagonista, assumir essa responsabilidade e estar em uma das maiores emissoras do Brasil. E por ter o privilégio de fazer um personagem que tem um arco de trama muito, muito intenso. Então, ele circula em várias áreas. E é um momento onde, para um ator, ele pode mostrar suas facetas em um curto espaço. Porque a gente fala que é uma novela, mas o José, a incrível história de José em Gênesis, ela é pequena. São fases. Então, é uma novela curta, como se fosse uma minissérie, uma série, só que mais enxugada, transformada em novela. Então, assim, eu acredito que vai ser um marco na minha carreira. Assim como os outros personagens foram, graças a eles, que eu estou hoje fazendo o José. E acredito que, através de José, outros grandes personagens virão, outros grandes desafios virão para a minha carreira. E você acha que chegou no momento que tinha que ser, de repente, no momento que você podia receber esse personagem? Sim, sim. A gente sempre fala, ah, quero ser protagonista, ah, quero não ser o que lá. Mas, cara, tudo tem um momento certo. A maturidade não era certa. Não só maturidade em questão de, sim, estou pronto para decorar texto. Estou pronto para atuar. Minha atuação hoje está melhor do que dois anos atrás. E eu acho que sim, porque a gente sempre tem que buscar a evolução. Mas é muito mais do que isso. É você lidar com pressão. É você lidar com ter que estudar pra caramba. É você lidar que não vai ter vida social, tem que se dedicar a esse personagem por ser um protagonista e gravar todos os dias. É você lidar com equipe. É você entender o que é ser líder. É você comandar junto com todo mundo para a gente ir em sua missão e completar essa novela. Então, são várias questões. Não é só decorar o texto. Não é só interpretar. E isso requer maturidade. E eu acho que vem no momento certo. E só tenho a agradecer a oportunidade que as pessoas depositaram em cima de mim. Para quem não conhece você assim, você começou... A primeira coisa que já foi ser artista, ser ator, no caso, ou você... Como é que foi essa... Porque não é fácil, né? Minha vida rodou, rodou, rodou. Rapaz, meu pai é um empresário autônomo. Então, eu sempre comecei trabalhando com ele, fazendo diversas coisas. Quando eu tinha 18, 19 anos, não me recordam? Parece que tenho 50 falando, né? Até não tinha 18, 19 anos, mais ou menos. Eu estava estudando para ser piloto de helicóptero lá no Campo de Marte, em São Paulo. E aí, um dia, fazendo um planejamento de voo, ainda não sou formado, não tenho meu brevê, não tirei, não cheguei a tirar. Tive um insight do que realmente me fazia feliz. E aí, comecei a fazer alguns cursos. E meu primeiro contato foi com a Fátima Toledo. Meu primeiro contato, lá em São Paulo. E aí, comecei a gostar, comecei a fazer alguns cursos. Fiz a cal, comecei a fazer outros cursos de teatro, comecei a me identificar. E abri mão do discípulo de helicóptero. E comecei a me dedicar nas artes cênicas. E nunca mais larguei. Hoje, eu tenho meu lado empreendedor. Tem minhas empresas, tem restaurante. Mas a veia artística nunca mais me abandonou. Então, já passei por várias fases, assim, do que eu quero na minha vida. Até que eu me encontrei cedo demais, digamos assim, e nunca mais larguei. Poxa, Juliano, eu amei bater, tá acabando. Nós passamos até mais de 20 minutos. Eu queria muito te agradecer, muito mesmo. E queria que você pedisse, e dissesse sempre pro pessoal, por que eles não podem perder de jeito nenhum essa última fase de Gênesis? Bom, gente, quero convidar pra vocês assistirem essa última fase da incrível história de José em Gênesis. É uma história impecável. Vocês vão poder ver a relação de José com a sua família, seus ancestrais, e sua grande relação com Deus. É uma história emocionante, e que acredito que muitas pessoas não vão só se identificar, mas vão também poder matar as suas dúvidas e questões atuais, em pleno 2021. É isso. Muito obrigado pelo convite, viu? Não, eu super agradeço. Sei que você está gravando muito. Eu sempre sei da dificuldade que é gravar com os protagonistas, mas eu super te agradeço a sua gentileza, generosidade de falar com a gente, tá bom? Estou na torcida aí sempre. Um abração pra você. Um beijo no coração. Beijão. Beijo, beijo. Beijo, beijo.